Vamos lá, doutora. O assunto hoje é muito legal, porque falar de microagulhamento é falar aí de tudo que vocês já estão descobrindo, até com princípios ativos e tal. Formas efetivas de resultados dentro dessa área de rejuvenescimento, certo? Mas ainda existe muito mito nessa história e muito medo, muito receio. Porque quando a gente fala em agulhas, uma turma já sai correndo de medo. Entendi. E sendo que esse procedimento, os resultados e a sensação mudam muito de acordo com a indicação. Então não é todo mundo que vai sentir dor, não é todo mundo que fica o rosto muito machucado, muito sangrando. Então vamos conversar sobre isso. Muito bom. Vamos fazer o seguinte? A gente preparou os mitos e verdades. Então ao longo dos mitos e verdades, você vai explicando um tiquinho a mais. Combinado? Vamos para o primeiro mito ou verdade na tela. Olha lá. O microagulhamento serve para acne, poros, falta de brilho e vício, melasma, rugas, calvície, estrias, cicatrizes, manchas de sol, vitíligo. Mito ou verdade? Tudo isso? Verdade cada uma dessas afirmações. Então o microagulhamento é uma técnica já antiga e que ao longo dos anos foi sendo melhorada, estudada. Então se você for olhar na internet ou conversar com o vizinho, existem muitos profissionais fazendo. Cada um faz de uma forma diferente, com um instrumento diferente, né? Então hoje o que eu vou falar para vocês são sobre as técnicas que tem estudo científico, que tem embasamento de segurança, de efetividade, né? Então a gente lá na Universidade Federal de São Paulo, nos consultórios de dermatologia, a gente faz seguindo uma técnica médica. Ok. Então nós vamos falar sobre o roller e sobre, com a técnica de PCA, que é esse device aqui, que é um rolo metálico que tem as agulhinhas na ponta e sobre o uso do MMP, que é uma técnica com uma caneta que tem, é uma máquina que tem as agulhinhas na ponta. E sim, desde que bem feito e com a técnica adequada, a gente pode abordar todas essas queixas. Então manchas, acne, rugas, tudo isso que a gente conversou, corpo e cabelo também. E os aparelhos, então as máquinas que já estão saindo, que também tem ponteiras com as agulhas? Também, são outras formas de microagulhamento associado a tecnologias. Então tem máquinas, por exemplo, que tem as agulhas, mas são acopladas numa radiofrequência, por exemplo, né? Então muda um pouco a forma. Perfeito. Próximo, Mito ou Verdade. Então, na Terra, mandem perguntinhas, estamos ao vivo. É seguro para ser aplicado em casa? Mito ou verdade? Jamais. Quando a gente, de novo, quando a gente entra na internet ou quando a gente conversa com pessoas conhecidas, é comum você ouvir, ah, eu comprei um rolo de microagulhamento para fazer em casa. Gente, não faça isso, porque, pensa, é um instrumento que tem agulhas na ponta. Então, qual que é a diferença de você fazer em casa e de você fazer num consultório médico? Primeiro, o ideal é que a sua pele ou o seu couro cabeludo ou a pele do corpo esteja preparada. Então eu trouxe aqui, a gente, alguns cremes como, por exemplo, vitamina C, ácidos clareadores, a gente faz uma preparação para que a tua pele não esteja tão pigmentada na hora da aplicação, para você não ter manchas rebote. Tá. Fora isso, quando a gente prepara a pele antes, a cicatrização é muito melhor. Então, diminui o risco de você ter cicatrizes, de você se fazer bolhas, de ter infecção. A gente usa uma técnica de asepsia, né? Então, assim, a gente usa luva estéreo, material estéreo, são agulhas estéreis. Os produtos, eles não são esterilizáveis. Tá. A gente usa curativo estéreo, então aqui são luvas, só para lembrar que é um procedimento estéreo. Então, como é que você vai fazer essa limpeza toda na sua casa? Impossível. Precisa de materiais de limpeza e de asepsia adequados, né? Então, não, não recomendo. Depois, o barato pode sair muito caro. Concordo. Próximo, mito ou verdade na tela. Dói muito. É mito ou é verdade? Depende. Depende. Então, vamos começar, por exemplo, olha, Mayra, eu nunca fiz microagulhamento, tô querendo começar a tratar minha pele, igual eu tava começando com o Rogério ali no backstage. Por isso que ele tem essa carinha aí, ele faz tudo. Ele tá enrolando pra começar. Mas, por exemplo, vamos pensar nas pessoas que nunca fizeram, que tem medo, né? O que a gente faz? A gente começa de uma forma leve, né? Então, é uma forma de aplicação pra gente pegar basicamente epiderme. Não há aquele sangramento que a gente vê, às vezes, fotos de pessoas que já fizeram. Não dói. Então, pra isso, eu uso no consultório um comprimido que faz uma analgesia sistêmica. Tá. A gente usa um creme anestésico bem potente pra que você realmente não sinta nada. E, dependendo do aparelho utilizado e da forma, né? Da mão da pessoa que tá aplicando, também vai fazer com que fique mais ou menos dolorido. Então, pra um grau de problema, digamos assim, leve, ah, quero melhorar brilho, quero melhorar vício, quero fazer o início de um tratamento, a gente faz com uma técnica mais suave, que inclusive pode ser aplicada no verão. Então, não necessariamente dói, mas tem formas que dói bastante. Eu nunca fiz no rosto, eu só faço no couro cabeludo. Não é gostoso, né? Gente, na verdade, assim, é... A Glaucia tá dizendo aqui, dando depoimento, que é um incômodo que ela já fez. É... É um incômodo, assim... É suportável, os resultados compensam, né? É que, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e já volto. Você abre, doutora, pra gente mostrar, porque quando você vai lá, agulha, você tem a noção da agulha, de uma agulha. Desse tamanho, né? Não! É um treco bem pequenininho. É meio milímetro, meio milímetro, é um milímetro, um e meio milímetro, é pouco. Então, já já a gente vai mostrar. Vamos colocar na tela, então, o próximo mito ou verdade. Quero mostrar bem, porque é muito fininho. Vamos lá. É mito ou é verdade? Que sangra muito. Aí, quando a gente já bota esse sangra muito, a gente já acha que é um negócio que, meu Deus! A gente vai mostrar, então, a pontinha da agulha. Dói muito, 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 muito menos do que mesoterapia, que é a injeção. Ah, sim. Além de tudo, a gente tem que pensar que na mesoterapia, é uma infiltração de um medicamento, uma, assim, uma picada por vez. É. Quando a gente usa, por exemplo, o MMP, a sensação é de 27, por exemplo, agulhas no lugar de uma. Então, você sente aquela sensação de incômodo, mas você está entregando 27 vezes mais medicamento, por exemplo. É. Ou o estímulo é 27 vezes. Isso. É, a minha meso foi substituída pelo microagulhamento. É. O roller... Eu fico feliz. É, o roller são 192 agulhas. Ó. Não parece, a sensação não é de 192, né? Não, gente, é muito pequenininho. Agora, sangrar muito, a gente deixou esse mito ou verdade. Então, vai sangrar de acordo com a indicação, lembra? Então, por exemplo, igual o caso do Rogério, uma pessoa que está querendo começar a fazer um tratamento, quer um resultado leve, quer fazer no verão, então é uma coisa que não vai ser agressiva, não, praticamente não sangra, você sai com o rosto rosado e pronto. Essa, inclusive, é uma das vantagens em relação a laser, em relação a peelings, porque quando eu faço um peeling, a pele descama e todo mundo vê que você está descamando. Quando você faz um laser, geralmente a pele incha, fica vermelha por mais tempo, o período de recuperação é maior, né? O microagulhamento, não. O microagulhamento, ele pode ser feito de uma forma leve. Quando eu quero atingir um problema mais fundo, digamos, melasma, né? Aquelas manchas no rosto, que a gente até conversou sobre isso na última vez, aqui no último programa. Quando eu quero fazer rugas, poros, cicatrizes pequenas, eu tenho que colocar um pouco mais de força, de pressão no equipamento, para que ele atinja a camada da derme superior, que é onde estão os vasos. Entendi. E aí ocorre o sangramento. Pode ser o que a gente chama de um orvalho leve, ou seja, aqueles micropinguinhos de sangue, até um bife cru, praticamente. Eu posso pesar a mão para ir fundo, então, por exemplo, quando a gente faz para estrias, para cicatrizes pós-cirúrgicas, para queimaduras, cicatrizes de queimadura, rugas muito profundas, a gente pode realmente pesar a mão. E aí sangra bastante. Lá no Insta, no meu Stories, eu coloquei uma foto de eu fazendo em mim, o meu colega fazendo no meu rosto, só para quem tiver curiosidade. Ah, legal, doutor, eu vou passar para vocês observarem. Vamos colocar mais, daqui a pouquinho, ter perguntinhas do público em Aproveita e estamos ao vivo. Olha lá. Mito ou verdade? Tem uma idade mínima para fazer? É falso, né, mito? Por quê? Porque a gente pode fazer a partir da indicação da necessidade. Isso é um procedimento médico, então é o seu dermatologista que vai ver com você se é o caso ou não. E é muito comum fazer em adolescentes, né? Então, pessoas que têm quadro ativo de acne ou pessoas que já não têm mais aquela acne ativa, mas sobraram muitas manchas, sobraram muitas cicatrizes. Então, é sim possível fazer normalmente a partir da adolescência. Como é um procedimento que às vezes dói um pouco, então o paciente tem que ter noção de que realmente pode haver um incômodo, senão ele não vai se sujeitar a isso. Perfeito. Então, é questão de você ir conversando com o teu médico. Mas o que é importante também, doutora, é que esse microagulhamento, ele vai proporcionar, então, uma abertura para que seja colocado ali princípios ativos. Isso. A grande função dele é essa, atingir camadas ou não? É, mais ou menos. Então, por exemplo, essas técnicas do MMP e o IPCA, eles têm estudos científicos, inclusive de brasileiros, né? Olha que legal. Muito legal, mostrando como que o procedimento funciona e como que ele consegue atingir toda essa gama de problemas de pele. Porque quando a agulha entra, ela vai fazer microfuros, como se fossem microcanais. Pensa num chuveiro, como se fosse um chuveirinho entrando na pele. Quando a agulha entra e ela atinge a camada da derme superior, né? Que é epiderme ou a derme superior, ela vai causar um trauma, um machucado. Esse machucado vai provocar uma reação inflamatória. É uma cascata de resultados, né? Essa reação inflamatória vai estimular a produção de fatores de crescimento, de interleucinas, de enzimas, que vão provocar, como um efeito médio e tardio, a regeneração da pele. Entendi. Então, ocorre estímulo às células que produzem colágeno, ocorre uma reestruturação da arquitetura da pele, ocorre um estímulo para o bulbo capilar, por isso que a gente usa também para tratamentos capilares. Então, assim, é uma gama de vantagens muito grande. Não é só para que entre princípios ativos daqueles... Não é só para que entre princípios ativos daqueles... Drug delivery. Drug delivery. Eu até trouxe aqui. Achei legal. Esse daqui, por exemplo, é o minoxidil, que é uma substância para crescimento capilar, fortalecimento de cabelo, que a gente pode aplicar logo depois que a gente fura a pele. Esse daqui é corticoide, a gente pode usar para outras questões clareadores, como ácido tranexâmico, vitamina C. Então, isso pode ser, sim, agregado ao tratamento. Mas o principal benefício são as agulhas. Que legal, doutora. Adoro, tá vendo? Ai, você é bonita, é um programa muito inteligente, né? Maravilha. Vamos lá, perguntinha do público. Eu sei que o público também faz perguntas inteligentes e o Gustavo participa todo dia. Um beijo para o Gustavo. O microagulhamento robótico é mais eficaz do que o tradicional rolinhos aí de agulhas para minimizar cicatrizes de acne? Então, para a gente poder falar que é mais eficaz ou não, é uma coisa complicada, porque depende da pessoa, depende da indicação, depende da forma com que a pessoa aplica. Então, óbvio, as tecnologias, elas servem sempre para melhorar desconforto, para acelerar a aplicação, né? Mas não necessariamente é mais eficaz. Um dermatologista que tenha muita experiência com rolo, talvez faça melhor que a pessoa que faz o robótico. Entendi. Do que a esteticista que aplica fora de um consultório médico. Que não pode, né? O depode, tem muita gente que faz. Mas o robótico também? O robótico normalmente não, porque é muito caro. Então, geralmente é em consultório médico, mas tudo depende, é muito complicado poder afirmar que um é mais eficaz que o outro. Tá aí, vamos para a próxima perguntinha. Margarete, beijo, obrigada. Existe contraindicação ou qualquer pessoa pode fazer? Então, contraindicação, normalmente são pessoas que têm problemas de coagulação, porque a princípio é um procedimento que pode sangrar. Então, ah, estou tomando A.S., cupidogrel, injeções, né? Para realmente essa parte de coagulação, a gente pede para suspender e aí tem que ver indicação, né? Tem que ver se o cardiologista, se o clínico geral da pessoa vai achar que vale a pena. Esse é o maior problema. E doenças infecciosas ativas. Então, ah, tem o herpes de repetição. Então, aí eu vou fazer uma preparação com antiviral alguns dias antes, no dia da aplicação e depois, né? Doenças autoimunes descontroladas. Ah, então eu estou com um lúpus ativo. Tá. Uma artrite reumatoide ativa. Então, a gente espera as doenças autoimunes se estabelecerem, né? E serem controladas para depois fazer o procedimento. E gestante? Gestante, não existem estudos comprovando segurança. Então, a gente também não faz. E rosácea? Rosácea é uma boa indicação. É. Então, eu tenho vários pacientes que já foram tratados com microagulhamento. A gente consegue melhorar o padrão vascular. Então, melhora a vermelhidão. E quando eu não uso nenhum medicamento, eu não tenho aquela irritabilidade dos peelings, aquela irritabilidade de remédios. Entendi. Então, é uma coisa interessante que pode ter, sim, uma resposta boa. Muito bom. Dá tempo demais na tela que escreveu pra gente. Aproveitem. Obrigada, Fabi. Um beijo. Podemos dizer que o microagulhamento utilizado na face é muito importante por estimular a vasodilatação e, consequentemente, a produção de colágeno? Sim. Esses são alguns dos efeitos que a gente tem a partir do trauma das agulhinhas, né? Então, inclusive, é por isso que o tratamento tem tanto resultado. E a gente vê uma pele com brilho, com viço, clareamento de mancha, melhora de ruga. O no couro cabeludo, sabe o que a gente percebe? Bom, você já percebeu isso na pele, né? Então, quem tá tendo queda, a gente consegue acelerar esse período de queda da pessoa. Então, por exemplo, se a sua queda duraria seis meses, a gente consegue abreviar, que já dá uma boa acalmada no coração de quem tá com queda. E pras pessoas que não tão com queda ativa, mas que percebem que o couro cabeludo tá muito ralo, né? Sabe quando você faz o rabinho e você percebe que já não enche a mão, assim? O que acontece é que o fio fica mais grosso e mais aderido na pele do couro cabeludo. Então, volumiza e acelera o crescimento. Então, tem pacientes que falam pra mim, Maira, meu cabelo nunca cresci, agora eu tô conseguindo ter um cabelo comprido. Então, é uma vitória, né? Pra quem tem problemas de cabelo, é uma coisa bem interessante. Agora, tem que ter uma pausa entre uma sessão e outra, né? Como é que é essa questão pra pele? Então, dá todos esses resultados. Pra pele, vai depender do problema que você quer atingir. Então, a gente pode fazer de 15 em 15 dias. Tá. Ou uma vez por mês, mais ou menos. Pra queda de cabelo, a gente faz a cada 15 dias, quando tá com uma queda bem ativa. Ou quando já saiu desse período, também o normal é fazer uma vez por mês. Pra estrias, cicatrizes, também uma vez por mês. E agora, durante a pandemia, pergunta da minha diretora. Tudo bem? É algo que também não compromete? Tudo bem. Por isso que você tem que ir num consultório adequado com um profissional que tem uma boa formação, que você perceba que faça as técnicas todas de higiene, de assexia. Que você veja que o profissional tá usando uma máscara adequada, luva adequada, aparelho esterilizado. Então, sempre mostre pros pacientes, olha, seu aparelhinho tá aqui, tá estéreo, tá fechado. Sempre preste atenção nisso, pra ver se não é um produto que tá sendo reutilizado. Que isso acontece, infelizmente acontece. Pô. Né? Mas, em relação a essa questão da pandemia, não tem muita interferência, né? A gente não vai fazer em quem tá doente, quem tá naquele período do pós, mas só. Pro resto, tá tudo. E o importante são algumas coisas do pós, Carol. Ah, vamos lá. Então, não é simplesmente vou lá no consultório, fiz o procedimento, tchau. Não, não, a gente tem que ter um segmento. Então, o procedimento faz parte de um tratamento global. Tá. Então, se eu tô tratando cabelo, eu vou usar os fortalecedores em loção em casa, por exemplo, os comprimidos de minoxidil, de finasterida, enfim. Se é pra pele, a gente depois do procedimento vai sair do consultório com a recomendação de usar filtros solares o mais alto possível. É, adoro, hein? Eu trouxe 99, 99 sem cor, 99 com cor, tem esse bastão que eu amo de passão, que eu já até trouxe outras vezes aqui. Ah, legal mesmo. Proteção com muito chapéu, tá? E depois a gente retoma os tratamentos da tua própria rotina com dermatologista. Então, na recuperação, quando a pele tá machucadinha, é legal passar uma água termal, que dá um bom conforto, tira aquele aspecto de pele doloridinha, né? A gente depois retoma com um bom repitelizador, com a vitamina C, com os próprios ácidos. Então, isso você não pode se considerar como uma coisa pontual na sua vida. Ele deve fazer parte de toda uma rotina de skincare pra gente chegar no resultado que a gente quer, com segurança. E chega, né, doutora? Porque vocês, enfim, hoje com toda essa tecnologia, e a doutora sempre que vem dar uma aula, e ela dá aula mesmo. Ela é referência na área. Eu vou deixar o Instagram, que a gente já tá no finalzinho. Mandem mensagens pra ela e vai lá ver no Instagram, hein? Arroba Mayra Underline Astur, com R no final. Mayra Underline Astur. E o telefone do consultório, 3825 8698. 3825 8698. E é isso mesmo, a gente consegue chegar no nosso resultado fazendo tudo direitinho, com bons esclarecimentos. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Beijo! Sem medo de agulhas, hein? Até amanhã, meio-dia! Tchau! 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 Obrigado.